Opa! 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 A varrela! Opa! Olha lá! Uuuh! Uua! Uau! Que caramba! Uuuuh! Que caramba! Puta merda! Tu tá merda! Opa! Que caramba! Que caramba! Que caramba! Que caramba! Que caramba! Que caramba! Olha esse chapéu! Que caramba! Eu quero o chapéu! Eu quero o chapéu! Deixa eu voltar pra ele pessoal! Ae O que é que eu vou fazer, aqui sem ver você? Diga-me! Diga-me! E você não sai de mim, sem você acontece o meu mundo, é deserto, é o mar que o Senhor. O sol não tem brilho, o amor não tem brilho, Senhor. Me despedindo, sem você do meu lado, o chão que é raio, morrendo por você. E o mundo do lado é todo o milagre, o amor não tem brilho, e o que é que eu vou fazer, e o que é que eu vou fazer, e o que é que eu vou fazer, e o que é que eu vou fazer? Diga-me! 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 O dissolve! Diga-me! Diga-me! O que é que eu vou bater, o que é que eu vou bater O que é que eu vou bater O que é que eu vou bater